Ok, boa tarde a todos. No contexto da próxima visita da presidenta Dilma Rousseff à Costa Rica para participar da terceira cúpula da CELAC, Comunidade de Estados Latinoamericanos e do Caribe, o embaixador Antônio Simões, que é o subsecretário-geral da América do Sul, Central e do Caribe, do Ministério das Relações Exteriores, conversará hoje com vocês sobre o background dessa visita, sobre o pano de fundo dessa visita da presidenta, e, em seguida, vocês poderão fazer perguntas identificando-se ao início. Com a palavra, o embaixador Antônio Simões. Bem, boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de comentar com vocês como vai ser a cúpula da CELAC, que, como os senhores sabem, vai ter a participação da presidenta Dilma Rousseff. Vou primeiro dar um contexto. A CELAC está completando agora três anos. Essa semente da CELAC foi plantada pelo Brasil numa reunião em dezembro de 2008, na costa do Sauípe, na Bahia. Ali foi criada uma entidade chamada CALC, que era uma entidade que buscava trazer, foi a primeira vez que houve uma reunião entre os países da América Latina e Caribe, apenas os países da América Latina e Caribe, sem um país desenvolvido, apenas os países da região. E, naquele momento, chamou muita atenção a presença de Cuba, porque, em alguns dos mecanismos da região, até aquele momento, Cuba não estava presente. E foi muito importante ter Cuba presente naquele momento. Então, tudo isso que está ocorrendo hoje, que a gente vê que, inclusive, há um entendimento entre Cuba e Estados Unidos e tudo, quer dizer, tem toda uma raiz, tem toda uma coisa que vem lá de trás. Depois da CALC, que era a Cúpula de América Latina e Caribe sob integração e desenvolvimento, no ano seguinte houve uma reunião, pouco mais que um ano depois, em fevereiro de 2010, houve uma reunião no México. depois dessa reunião no México, houve uma reunião em Caracas, já como CELAC, em Caracas, depois que foi em dezembro de 2011. Depois nós tivemos a Cúpula da CELAC em Santiago, que foi em janeiro de 2013, e tivemos a Cúpula da CELAC em Havana, em janeiro de 2014, é um ano atrás. Essa Cúpula, agora, que será realizada, como vocês sabem, no dia 28 e 29, ela será precedida no dia 25 e 26 de uma reunião de coordenadores nacionais, depois, no dia 27, temos a reunião dos ministros, e, finalmente, em 28, temos a Cúpula propriamente dita, e em 29, o chamado Retiro dos Presidentes. A CELAC são 33 países, e a ideia é que se aprove lá uma declaração política, um plano de ação, e também declarações específicas sobre assuntos variados. É importante que eu comente com vocês que a CELAC tem vários aspectos. Ela tem um aspecto que é de consertação política, ou seja, de trabalhar posições em conjunto, e um bom exemplo disso, além das Cúpulas, é a reunião de ministros de Relações Exteriores à margem da Assembleia Geral da ONU, também discursos em diversas comissões da Assembleia Geral das Nações Unidas, feitos em nome da CELAC. Então, essa é a parte de consertação política. Tem uma segunda parte, que é a parte de cooperação, e aí nós temos, dentro do plano de ação, cerca de 21 eixos de trabalho, só para ilustrar dois dos eixos que o Brasil está se empenhando muito. Primeiro, a agricultura familiar, nós organizamos em novembro aqui a primeira reunião de ministros de agricultura familiar, e nós organizamos também, em dezembro, a primeira reunião sobre o direito dos afrodescendentes. Então, essas são duas áreas, mas há várias outras também, desenvolvimento sustentável, enfim, energia, são várias áreas que se desenvolve a cooperação da CELAC. Então, essa é a segunda área. A primeira área é a consertação política, a segunda, a cooperação, e a terceira, o relacionamento externo. Em termos de relacionamento externo, já tivemos esse mês mesmo de janeiro algo muito importante, que foi o Fórum CELAC-China, que foi o primeiro compromisso internacional do ministro Mauro Vieira, do chanceler Mauro Vieira, e nós tivemos também, vamos ter também esse ano, a cúpula CELAC-União Europeia, que vai ser em Bruxelas, em meados de junho. Só para terminar, para dar uma ideia do que representa a CELAC em termos comerciais, o comércio do Brasil com a CELAC, mais do que quadriplicou de 2002 para 2014, era 20 bilhões, passou por 84 bilhões de dólares, e representa 18% das trocas comerciais do Brasil com o mundo. Esses eram os pontos que eu tinha a apresentar, e agora eu gostaria que vocês fizessem perguntas. Obrigado. Vou repetir com calma. Em 2002, 20 bilhões de dólares de comércio, em 2014, 84 bilhões. Boa tarde, embaixador. Felipe Matoso, do Portal de Um. Na cúpula do Mercosul, se não me engano, a gente também teve essa conversa, e o senhor apontou para aquela discussão sobre a cidadania latino-americana entre os demais países. Esse assunto vai ser discutido na CELAC? Já tem alguma proposta concreta sobre essa identidade latino-americana, para as pessoas poderem circular os países só com a identidade? Vai ter essa discussão? Obrigado. Bem, o assunto sempre poderá ser levantado. Nós não antecipamos que esse assunto vai ser levantado, inclusive porque aí a gente tem que entender o seguinte, quanto mais você vai aumentando o número de membros, a possibilidade de você fazer uma integração mais profunda também diminui. Por quê? Porque a diferença é muito grande. Então, você tem países, na CELAC, vou dar um exemplo para vocês dos países do Caribe. Há países no Caribe que são membros da CELAC, são países que têm 150 mil habitantes, por exemplo. Então, são países que um fluxo populacional que, em relação a um país como o Brasil, seria algo regular de um ano para outro, que pode desequilibrar toda a economia do país. O país tem 150 mil habitantes. Então, são temas mais difíceis de tratar quando você tem esse tema específico, que é um tema mais difícil. As legislações são muito diversas. Entende? Agora, não impede que algum país levante. Num espectro como o Mercosul ou o Nassu, é mais fácil, porque o tamanho dos países, enfim, o tamanho das populações dos países já facilita esse próprio entendimento. Bom, boa tarde. Queria saber se a gente já tem informação de quem que integra a comitiva presidencial. Bem, essa informação é o Palácio que vai dar, essa informação eu não tenho no momento. Mais adiante... Bem, nós vamos levar uma série de propostas específicas nas diversas áreas que a gente vai discutir. não tem propriamente uma... A reunião, um tema general da reunião é a luta contra a pobreza. Então, evidentemente, nós vamos levar uma série de elementos que aqui no Brasil funcionaram bem nesse lado, da redução da desigualdade, de fazer com que mais pessoas possam aceder aos bens. Enfim, esse tipo de coisa, na verdade, é preciso entender o seguinte, acelar que ela não funciona só na cúpula. Ela funciona ao longo do ano em reuniões setoriais como essas que eu citei. Eu citei agricultura familiar, afrodescendente, mas tem desenvolvimento sustentável, tem também assuntos sociais. Quer dizer, são diversas reuniões em que, digamos assim, os temas são aprofundados e são identificadas possibilidades concretas de cooperação. Ministro, Fernanda Galvão, Globo News. Saindo um pouquinho da CELAC, mas na sua área de atuação, América do Sul e Central e Caribe, a gente tem notícia de algumas embaixadas numa situação financeira difícil, com corte de gastos, inclusive ameaça de corte de luz. Alguma previsão para regularização dessa situação? Bem, esse ponto eu não tenho como comentar, porque esse é um ponto da área administrativa do Ministério, mas eu sei que o ministro Mauro Vieira está trabalhando para, enfim, resolver esse tema, o secretário-geral, o subsecretário de administração, estão todos trabalhando sobre isso. Oi, Débora do Estadão. Queria saber, o senhor sabe, em linhas gerais, como é que vai ser o discurso da presidente, alguma mensagem que ela vai levar? Bem, o discurso da presidente, a gente vai saber quando ela lê o discurso, mas, enfim, aí eu acho que é difícil antecipar, gente, fica muito difícil, aí tem que ver, isso tem uma série de mensagens e tudo, tem uma série de coisas que vão ser refinadas. Eu tenho certeza que alguns de vocês vão estar lá, outros vão ver pela internet e vão saber a mensagem da presidenta. Faz nada que possa adiantar para a gente. Não, no momento, não. Embaixador, Marcelo do Inforrel, o senhor participou da reunião em Pequim, de coordenadores nacionais. O senhor poderia falar a respeito dos projetos que esse foro China-CELAC vai financiar, por exemplo, no Brasil, a um interesse de que a ligação entre o Acre e um porto de Ilo, no Peru, seria uma das obras, uma ferrovia ligando o porto, seria uma obra de interesse do governo brasileiro. O senhor poderia comentar a respeito, por favor? Sim. Bem, a reunião do foro China-CELAC criou essa reunião ministerial, que a primeira reunião, a inauguração do foro, foi em Brasília, numa reunião com a presidenta Dilma. E depois, a primeira reunião de ministros foi essa reunião de Pequim, de 8 e 9 de janeiro. O que o foro, o que se criou, em termos de foro CELAC-China, é, digamos assim, um arcabouço institucional e nós estabelecemos ali as áreas de cooperação e a forma como essa cooperação vai se dar. Alguns projetos serão projetos de todos os membros, poucos, mas haverá muitos projetos bilaterais. No desenho do foro, a ideia era você criar esse arcabouço geral, não indicar projetos específicos. Projetos específicos, alguns estão sendo desenhados e você indicou um desses projetos. E sobre esse projeto, especificamente, há um memorando de entendimento Brasil-China-Peru. Esse memorando de entendimento trata justamente de fazer um estudo de viabilidade para essa ferrovia que você se referiu, que é uma ferrovia que atravessa o centro-oeste brasileiro, o estado do Acre, entra no Peru, acompanha a cordilheira e sobe no momento que a cordilheira é o ponto mais baixo, que ela tem 2 mil metros. Então, é um ponto que seria muito conveniente para atravessar os Andes. Mas isso, o que esse memorando estabelece é fazer um estudo de viabilidade e criar um grupo de trabalho para isso. Então, aí vai depender desse tipo de coisa, a evolução, quer dizer, a partida do exame da viabilidade, tudo, o que vai se fazer. O que o foro faz é criar, digamos assim, esse quadro de cooperação. Mas a cooperação, muitas vezes, ela vai ser prestada em forma bilateral, trilateral, enfim, em mecanismos que serão desenvolvidos. O Diário do Porto da China. Presidente, você mencionou que faz uns 15 dias que celebrou em Beijing o fórum China-CELAC. Tiveram também, no ano passado, aqui, a China, os países BRICS, com todos os representantes do CELAC, que celebrou em Brasília uma reunião dos máximos presidentes ou líderes dos diferentes países. Mas, você mencionou, faz, quando coincida a minha pergunta, quais são as perspectivas dessa cooperação multilateral entre tanto a China como os países BRICS que podem participar no conjunto, como serve o CELAC-Fórum, plataforma das cooperações entre China, países BRICS e América Latina? Obrigado. Sim, durante o foro CELAC-China, ficou muito claro que estão abertas muitas possibilidades de cooperação. Na verdade, as decisões do foro estabelecem áreas em que essa cooperação vai se fazer e, evidentemente, haverá a possibilidade também de trabalhar os países do BRICS com os países da América Latina. Mas isso é algo que vai se desenvolver. A reunião lá de Pequim tratou especificamente da relação da China com os países da América Latina e do Caribe e estabeleceu, digamos assim, uma moldura para que essa cooperação possa se desenvolver. Boa tarde, embaixador. Ivan, do SBT. Eu queria duas questões para o senhor. Uma, o senhor falou rapidamente que vai tratar de questões como agricultura familiar e falou rapidamente de energia. Eu queria que o senhor falasse, nesse momento que o Brasil tem esse problema de energia, se é uma coisa para o Brasil ou do Brasil levar para esses outros países em relação à questão energética. E a outra é que o Brasil tem sido criticado nessa negociação por meio dos blocos, essa negociação internacional por meio dos blocos. O Brasil vai seguir com essa política ou tende a ter alguma sinalização de mudança nesse quesito? Desculpe, a primeira pergunta eu entendi. A segunda eu não entendi. Você disse que se o Brasil vai continuar com essa... Se o Brasil, como falou da China, se o Brasil pretende fazer negociações bilaterais ou só por meio dos blocos mesmo, como o Mercosul, sei lá. Tá. Primeiro, em relação à energia, o que se discute na CELAC, e mais uma vez, eu vou repetir o comentário que eu falei em relação à questão também da imigração. Quer dizer, quando você vai aumentando o número de países, a profundidade que você pode ir nos assuntos também não é mais a mesma. Quer dizer, quando você tem dois países, você pode, como a gente fez com o Paraguai, fazer uma hidrelétrica. Quando você tem, no caso da CELAC, 33 países, quando você fala de energia, você fala, sobretudo, por exemplo, na interligação elétrica. Então, tem um projeto que já está muito avançado de interligação elétrica entre países da América Central. que é interessante, porque são unidades que sozinhas podem ter deficiências, mas, em conjunto, aumenta a eficiência energética. Então, esse tipo de coisa, também a agenda de eficiência energética, é uma agenda que está lá. Mas, evidentemente, como eu mencionei, o grau de profundidade desses compromissos nunca vai ser o mesmo que, no bilateral ou, por exemplo, em algo como o Mercosul ou a Unasul. A Unasul, por exemplo, tem um conselho de energia, discute um tratado energético. Aí é um grau muito maior. Em relação à segunda pergunta que você fez, você reparou que eu não comentei nas áreas, eu não citei o comércio. E, de fato, isso não está na área da CELAC. A CELAC não quer dizer que os países não possam trabalhar entre si acordos comerciais, mas não é o objetivo primordial da CELAC. A CELAC, como eu falei, é aquela parte de consertação política, cooperação, relacionamento externo. A parte de comércio fica para outros organismos. E, sobre isso, o Brasil trabalha, como sempre trabalhou, com os sócios do Mercosul. Inclusive, nesse semestre agora, o Brasil exerce a presidência pro-têmpore do Mercosul. Mais alguma pergunta? Em Havana, está se levando umas reuniões, mitins, conversas, negociações, tanto da imigração, entre Cuba e Estados Unidos. Esse processo de normalização das relações diplomáticas ou oficiais entre Cuba e Estados Unidos tem um apoio muito grande dos países, países LAC, geralmente latino-americanos, para melhorar, a melhoria das relações, normalizar essa relação que empeorou tantos anos. Tem você algum comentário sobre essa normalização das relações diplomáticas, China, Cuba e Estados Unidos? Bem, como eu comentei antes, um dos pontos, um dos pressupostos da CELAC sempre foi a inclusão de Cuba e a ideia de que devíamos trabalhar na região sem exclusões. Isso continua e, dentro desse espírito, nós vemos com muita satisfação que Cuba e Estados Unidos estejam trabalhando pela plena normalização de suas relações. Houve anúncios, depois desses anúncios, em dezembro, houve já uma reunião de trabalho em Cuba e tudo o que nós esperamos é que esses esforços possam prosperar. Eu gostaria de saber se, por acaso, o senhor sabe se a presidente está pretendendo fazer encontros bilaterais lá durante o evento, enfim, reuniões com outros presidentes, já está marcada alguma coisa? Bom, isso sempre, a gente trabalha com essa hipótese, mas também é algo que a gente, no fundo, tem que ver depois que ocorre ou quando ela chega e termos confirmado a agenda da presidenta. Muito obrigado.